Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá e nós estamos aqui em Porangaba, na cidade verde do interior paulista eu sou a Graciela Santos e é com muita alegria que eu começo mais esse vídeo aqui no nosso canal como vocês podem ver, o dia está nublado hoje e pelo menos lá em Porto Feliz choveu a semana inteira e eu acredito que aqui choveu também porque o solo está bem úmido e a gente não consegue fazer muita coisa quando está assim porque fica muita lama, né? mas eu quero aproveitar agora na parte da manhã, que pelo menos não está chovendo para mim está fazendo alguma coisa aqui na chácara eu quero colocar caixinha dos passarinhos porque nessa época de chuva eles têm muita dificuldade para estar encontrando alimentos e quero ver se eu faço hoje uma comida no nosso fogão além então eu quero já aproveitar aqui para pegar uns galhinhos, alguma coisa para a gente cozinhar que faz tempo que eu não cozinho, né? No fogão a lenha e é uma coisa que eu gosto para hoje também de estar fazendo, fazer aquela comida diferenciada, caseira, né? essa semana foi uma semana de muitas correrias como eu falei para vocês, eu comecei a estudar essa semana já, né? e o Elias ainda continua reformando a nossa casa na cidade então vocês imaginam como que foi essa semana, foi uma loucura de manhã ele reformando a casa e eu correndo com as coisas e a tarde escola, agora vocês imaginam mas no final dá tudo certo, né? o importante é a gente fazer tudo com amor e com alegria e como eu falei para vocês, é a realização de mais um sonho que até agora não estou nem acreditando que eu comecei a estudar e essa é uma matéria que eu sempre tive muita vontade de aprender e eu vou compartilhar tudo com vocês, tudo que eu for aprendendo no decorrer do curso, né? e eu quero dizer para vocês que para mim isso é uma coisa que me traz muitas realizações que me deixa muito feliz e eu não tenho palavras para descrever assim o quão feliz eu estou de estar podendo estudar de fazer biologia e aprender mais sobre o ecossistema sobre os animais, sobre as plantas então para mim isso é uma coisa que me deixa muito feliz mesmo eu já quero pedir para vocês, para vocês estarem me seguindo lá no Instagram é o Graciela Santos com 3S lá eu estou colocando publicações diárias coloco sempre a caixa dos passarinhos porque eu estou colocando também a caixa dos passarinhos lá na nossa casa da cidade e eu queria que vocês acompanhassem o nosso trabalho durante a semana eu sempre estou colocando alguma coisa que a gente está fazendo lá e eu ficaria muito feliz de ter vocês lá comigo agora vamos lá começar a trabalhar porque eu tenho muita coisa para fazer hoje e eu queria pedir para vocês ficarem comigo até o final desse vídeo vamos colocar a caixa dos passarinhos hoje eu vou colocar a banana laranja lima paíço e alpiste e quirela agora vamos deixar a câmera aqui para a gente ver os passarinhos que vão aparecer aqui na caixinha não não os jambolão que tão fácil de de colher vou aproveitar para estar tirando aqui ó olha que maravilha docinha aproveitar quando acha assim na parte mais baixa para estar chupando porque como eles dão na no alto né na copa da árvore então é fica difícil para estar colhendo e essa fruta aqui é excelente para saúde então e ela tem um sabor assim um pouco diferenciado muito bom tem os ovos aí ó nesse ninho eles vai colher agora como o ninho é muito baixo ele vai puxar esse ninho ele é comprido ó e elas colocam lá no fundo a gente não consegue colher os ovos elas põe põe e não choca o 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 e e Vamos aproveitar que ainda tem bastante acerola, né, e a gente congela, né, eu congelo ela assim mesmo, eu lavo todas e congelo elas e separo os saquinhos, né, com a quantidade que eu sei que dá pra fazer um suco bem consistente, e quando eu vou fazer eu só tiro o saquinho da geladeira e bato no liquidificador, pode estar fazendo a polpa também, né. Esses dias a gente tem sido assim um pouco difícil pra gente, que a gente não tá conseguindo fazer nada aqui na chácara, a gente não tá conseguindo trabalhar por causa das chuvas, né, então a gente vem pra cá e fica um pouco limitado e acumula bastante serviço. Esse ano tem sido um ano de bastante chuvas aqui na nossa região, então assim, a gente tá tirando mais pra descansar quando a gente vem aqui na chácara. É bom que a gente fica bem, assim, recarrega bem as nossas energias, as nossas baterias, né, e depois que passar essa época de chuva a gente pode trabalhar, né, e desenvolver nosso trabalho com bastante força. E essas acerolas são daquelas bem grandonas, ó, olha que linda. O suco de acerola é ótimo pra saúde, olha que parece uma cereja, né. E aqui na chácara tem sido assim esses dias, a gente tem que aproveitar o momento que não tá chovendo pra gente tá fazendo alguma atividade aqui na chácara, né, que nem agora eu tô colhendo as frutas. Vocês podem ver que eu tô toda molhada porque tava, a árvore tá encharcada, é, aproveitei o momento que não tava chovendo pra colocar a caixa dos passarinhos aqui, tem sido assim, a gente tem que aproveitar os momentos pra tá fazendo as coisas. Vamos apanhar os galhinhos que hoje a gente vai fazer a comida do nosso fogão a lenha, porque tem que começar com os galhinhos finos e os galhos estão um pouco úmidos por causa da chuva. Agora vamos começar a preparar o nosso arroz com frango, hoje nós vamos fazer aqui no nosso fogão a lenha, colocar um pouco de óleo, aqui temos cebola e alho. Vamos acrescentar o nosso frango, eu tô usando coxa e sobrecoxa. Aqui eu tenho os condimentos da minha preferência, eu tô usando cominho, coentro, açafrão e sal, vamos colocar aqui. Vamos acrescentar o tomate. Agora vamos tampar e deixar dar uma leve refogada. Olha como que tá o nosso frango, já tá cozido, vamos ver como tá de sal. Tá ótimo. Agora nós vamos colocar o nosso arroz, nosso arroz tá lavado, eu lavo ele cedo. Vamos misturar o arroz aqui e vamos acrescentar água. Vamos misturar o arroz aqui e vamos colocar o arroz aqui. E nosso arroz com frango já tá pronto, deixa eu lá chamar eles pra almoçar agora. Eu acho que chegou a hora do almoço, já preparei o arrozinho dele já. Tá todo mundo aqui já. Todo mundo. Tô, Tony. Tô, Tony. Aí o Tony e a Melissa. Tony. Tô, Tony. Você gosta desse arrozinho? Gosta, Tony? Gosta? Fala, mamãe. Fala. Ai, que coisa mais linda. Rubi? Irineu? Aí a Vilma. A Marivalda. Olha aí os pavõezinhos. Nós soltamos a Julieta porque a gente encontrou mais um pavãozinho morto. Então nós soltamos ela. Agora ficou só os dois. A gente fica muito chateado, muito triste. Porque nasceram cinco pavõezinhos, né? E, infelizmente, ficaram só apenas os dois. Infelizmente, ficaram só os dois pavõezinhos e a gente fica muito triste porque a gente esperava que todos os pavõezinhos criassem, mas fazer o quê, né? A gente fez tudo o que podia para que todos dessem certo, mas, infelizmente, todos eles morreram. Eu acredito que eles também morreram pisoteados pela Julieta porque não tem outra explicação porque eles são saudáveis. E vamos ver se, pelo menos, esses dois pavõezinhos se criam. Vamos dar para a Maribel com o pintinho. E olha aí a Maribel com o pintinho dela. Olha que bonitinho. Olha a Julieta ali. Ela está um pouco nervosa porque soltamos ela. Mas foi necessário porque se a gente não soltasse, provavelmente não ficaria nenhum pavãozinho. Né, Julieta? Olha aí os passarinhos. Olha como está escuro o tempo, vim mais chuva. E eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui comigo. Como vocês podem ver, esse final de semana foi um final de semana que a gente aproveitou para descansar. E é até bom porque a gente volta para a cidade com as nossas baterias recarregadas porque lá tem sido dias de bastante trabalho. Ainda mais agora que começou as minhas aulas. Então, está sendo dias de bastante correria. Mas, graças a Deus por isso, né? Se a gente não tem esforço, a gente não tem conquistas. Eu queria aproveitar para estar mandando um beijão para alguns dos seguidores que deixaram o nome da cidade nos comentários. Eu queria mandar um beijão especial para a Crede Rock, de Berlândia, que sempre está aqui comigo. Para a Rosa Gelone, de Ipuan, de São Paulo. Para a Corina, de BH. Para a Elenilda Costa, do Aranjal, Minas Gerais, sempre está aqui comigo também. Um beijão especial para você. Para a Leonor Pereira Ferreira, da Freguesia do O, que sempre está aqui comigo. Um beijão especial para você, viu, Leonor? Muito obrigada pelo carinho. Queremos mandar um beijão especial para a Marta Canonenco, de São Paulo. Para a Lúcia Afonso, de Franca, nossa capital do calçado. Um beijão especial para você, Lúcia. Para a Maria Aparecida Antunes, da Silva Feliciano, de Monte Azul, Norte de Minas Gerais. Um beijão especial para você, Maria Aparecida. Muito obrigada pelo carinho. Queremos mandar um beijão especial para a Angélica, de Itacaque-Cetuba, que sempre está aqui comigo. Um beijão especial para você, viu, Angélica? Muito obrigada pelo carinho. Queremos mandar um beijão especial para a Joa Epucral, de Maré, Rio de Janeiro, que sempre está aqui me acompanhando. Para a Denise Guimarães, do Rio de Janeiro. Um beijão especial para você, viu, minha amiga? Queremos mandar um beijão especial para a Maria de Luz, de Budas Artes, também, que sempre está aqui. Acompanhando o nosso trabalho. Eu queria mandar um beijão especial a todos vocês que estão aqui comigo sempre. A todos vocês que tiram um tempinho para estar assistindo meus vídeos, para estar comentando. Que compartilham com seus amigos, com os familiares. Eu quero dizer que eu sou muito grata e que para mim todos vocês significam muito. E eu queria aproveitar e pedir para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, para estar se inscrevendo. Para deixar aquele super like que fortalece bastante aqui o nosso trabalho. Muito obrigada e até o próximo vídeo.